Salve rapaziada, o que que tá falando é o Poison, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um script de Anime Dimensions, ok? O script aí ele tá funcionando tudo certinho, ele tem várias funções. E rapaziada, chegou umas peças do meu computador novo, então me desculpa se a gameplay ela estiver lisa ou estiver travada, eu tô configurando ainda, eu espero mesmo que esteja de boa. E desculpa se você estiver ouvindo barulho de fundo, é que tá uma gritaria aqui. E esse é o único momento livre que eu tenho pra gravar, né? Senão o vídeo vai sair muito tarde, porque já são 1h45, mano. Eu fiquei muito tempo montando o computador, tá ligado? Então vai ter que ser agora mesmo. E mano, vocês que me ajudaram a comprar isso, tá ligado? Do fundo do meu coração, meu mano, muito obrigado. Isso aqui, vocês estão praticamente realizando um sonho que eu tinha desde menor. Bom, então é isso, mano. Ontem teve um sorteio, parabéns aos ganhadores aí. Os dois cantaram muito, muito bem, mano. Eu queria dar o mouse pros dois, mas eu não, né, não dá pra dar o mouse pros dois. Então eu dei 400 robux pro segundo ganhador. Bom, rapaziada. É isso, mano. O script, ele vai estar aqui na descrição. Se você não sabe usar, tem um tutorial no meu canal. Vou deixar ele aqui na direita no cardzinho. Você vê como que usa tudo certinho. E depois volta no vídeo. E é isso, rapaziada. Vocês vão precisar usar o Altezek. E eu vou estar mostrando como que usa aqui pra vocês, certo? Deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Isso vai estar me ajudando demais. E é isso, mano. Compartilha esse vídeo com seu amigo que é um script de Anime Dimensions. Isso aqui não dá ban, não tem vírus, né? Dá tudo tipo. Qualquer dúvida, entra lá no meu Discord. Então é isso, mano. Quando eu tiver ela, eu volto. Bom, rapaziada. Vocês vão entrar aqui dentro da pasta do Executor de vocês. Que vocês viram o tutorial que eu mostrei lá. Ou se você já tem, né? Você abre ela. Vai na pasta Altezek. Pode ser que o meu esteja diferente do de vocês. Porque eu uso o Synapse. E o de vocês provavelmente é o KNL ou Electro, né? Vai ser igual. Vocês cliquem aqui em Altezek na pasta. Abram ela. Aí vocês vão botar o direito, novo, documento de texto. Criou. Pode selecionar o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar Anime Dimensions Script. Vocês vão abrir ele. E vão colar o script aí que vocês baixaram aqui na descrição, certo? Bom, rapaziada. Depois que vocês baixaram, ele vai estar isso daqui tudo, certo? G Dimension, que é a dimensão que vocês vão ter que teleportar. Tem duas ainda, né? No jogo. Porque se vir em novas dimensões. É só vocês colocarem. Tem que ser em inglês. Não adianta ser dimensão dos titãs, tá ligado? Porque não funciona. Tem que ser em inglês a dimensão. E é isso. Aí tem dois, né? Aqui já tá os nomes de Demon e Titan. Eu vou selecionar a Titan. Eu não tenho um level pra outra. Seleciono aqui a dificuldade, né? Tem fácil, difícil ou muito difícil, que é Nightmare. Aí eu vou selecionar aqui o fácil, né? Eu não sei se você precisa ter level pra jogar no Hard nem no Nightmare. Bom, passando aqui a gente tem a posição que você esquece. Você esquece em cima ou embaixo. Over é em cima e Under é embaixo. E aí você é só trocar o nome aqui, né? Como esse Titan Easy, tá? É só trocar o nome aqui pra que vocês quiserem. Aqui é a velocidade que vocês vão usar. Aqui é se você deixa essa velocidade muito alta, ela pode te quicar. Então, mano, 100 tá beleza, tá ligado? Vocês nunca vão perder com 100. Deixa no 100 aí que tá suave. Bom, aí, mano, o script aqui embaixo, né? Ele sempre vai atualizar o dono do script. Acredito eu. E foi feito pelo Lead Marker. Não foi feito por mim. Bom, rapaziada. Aí, mano, vocês fizeram isso. Deixou a config que vocês querem aí. Clica aí, aqui. Arquivo. Salvar. Pronto. E pode fechar. E é isso. Quando a gente vai lá no jogo, rapaziada, eu mostro pra vocês. Bom, rapaziada. Quando vocês entrarem no jogo, vocês podem abrir o executor de vocês aí. Certo? Eu vou abrir aqui junto com vocês. Bom, vocês não precisam colar o script aqui. Mas ele funciona se você colar ele aqui, tá? Ali, o Altezer, que é basicamente, ele serve pra quando você já der a tete, ele já vai executar aquele script. Então, toma cuidado se você der a tete em outro jogo aí, tá? Bom, passando aqui, né? Você aperta em Attach ou Inject aí no jogo de vocês. Espera ele injetar. O meu executor, obviamente, vai estar muito diferente do de vocês. Pronto, rapaziada. Ele já teleportou você pra cá. Aí, mano, com você teleportado pra cá, você não precisa fazer mais nada. Que ele já vai fazer tudo pra você. E é isso, mano. Aparece ali, ó. Longos teleportes. É só você dar uma esperada. E é isso, mano. Entrou aqui Anime Dimensions Battle. Desculpa se tiver lagado a gameplay. Eu acredito que seja liso. E pronto, mano. Como vocês podem ver, ele já teleporta você. Já vai direto pros bichos aqui e fica usando as skills tudo certinho. Desculpa se o áudio do jogo tiver lagado. E pronto, mano. Ele vai farmar todos os bichos, literalmente. Como vocês podem ver, ele teleporta aqui pro último. E pronto. Ele espera todos os bichos juntarem aqui. E se caso você mate um aqui e não funcione, ele vai atrás dos outros ali. Não tem problema não, beleza? Bom, como vocês poderão ver, ele tá aqui. E pronto, mano. Ele já foi em cima dos outros titãs. Se vocês escolherem o Demon Dimension, por exemplo, ele vai pra cima dos demônios aí. E vai farmar pra você, beleza? Bom, aí, mano. Como vocês podem ver, ele vai farmar o boss aqui. Ele farma até o boss. Pode ser que ele tome um pouco de dano, mas não é problema não. É só vocês darem uma esperada aí. E ele já vai farmar tudo certo e vão até terminar ali. E, rapaziada. Isso daqui é basicamente o auto-farm. Se você não quitar do jogo, ele vai ficar entrando, reentrando, reentrando. E vai ficar farmando aí, mano. E isso daqui, né. Obviamente, não te dá ban, nem nada do tipo. Bom, terminando aqui de matar o bicho. Ele já foi aqui pra cima do cara ali. Agora ele vai terminar isso daqui. Vou esperar aqui até o menu. E é isso, rapaziada. O script, ele não vai ser muito longo aí. Porque, né. O script, ele também não aparece nada na tela. Mas é isso, mano. Provavelmente esse daqui funciona no Electron. E no KRL, eu acho que funciona, obviamente. Bom, rapaziada. Então é isso, mano. Quando eu terminar aqui a raid, eu vou estar mostrando pra vocês como que ele teleporta, tá. Ele vai até o final ali, se eu não me engano. Quando ele terminar aqui, eu vou estar mostrando pra vocês ele indo pro menu aqui, né. E terminando. Bom, ele já tá aqui no final. Então eu vou esperar, né. Que fica mais fácil pra nós. Terminando aqui. Ele vai finalizar os mobs que faltam. Ele vai pegar o Rock Titan e o Titan normal. Ok. Se você estiver com um amigo, tá. Eu recomendo você estar com um amigo de script também. E, mano, vai ficar muito mais fácil, tá ligado. Se um amigo seu estiver de script aqui também. Aí os dois já vão ficar atacando. E, rapaziada. Não importa o boneco que você tá, ok. Eu acredito que ele pega em todos os personagens aí do jogo. Ele só usa literalmente as skills e ataca. Bom, como vocês podem ver agora, ele vai atacar aqui o monstruoso Titan. E pronto, mano. Ele entra dentro do Titan ali. Eu não sei se ele vai morrer ou tomar dano em qualquer coisa do tipo. Acredito que não, né. Que aí o script aí, ele é bem facinho. Então é isso, mano. Fiquem com a gameplay. Quando eu terminar aqui, eu volto. Bom, rapaziada. Se vocês clicarem em retry aqui, ele vai reentrar aqui, né. E vai continuar. Mas, mano. Se vocês não fizerem nada, ele já vai entrar aqui no jogo. Ele já deu a tete. Se vocês não quitarem, não precisa ficar dando a tete. Mas, se vocês estiverem com medo, liga o auto-attach. Auto-inject aí no executor de vocês. E pronto, mano. Vai estar chuchu beleza aí pra vocês, tá. Como vocês podem ver, ele já me teleportou novamente pra dimensão. E ele vai ficar com isso aqui infinitamente. Se você quiser deixar ele aí na gameplay, né. De madrugada até você voltar e farmar e tiver muito level. Ele funciona. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Comenta titã aí se você viu até o final. Que eu vou estar dando aquele coraçãozinho. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Valeu. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti